Resolva a equação. 2x mais 3 que multiplica 4x ao quadrado mais x menos 1 igual a 12x ao quadrado. A prioridade é essa distributiva aqui, eliminando esse parênteses, tá bom? Vou manter aqui a 2x mais 3 vezes 4x ao quadrado dá 12x ao quadrado, mais vezes mais dá mais, 3 vezes x dá 3x, mais vezes menos dá menos, 3 vezes 1 dá 3, isso é igual a 12x ao quadrado. Agora pessoal, se você passar esse mais 12x para cá com o sinal invertido, ele vai zerar com esse, vai ser cortado. Ficamos aqui com 2x mais 3x que vai dar 5x igual a, tá menos 3, passa para cá mais 3, x é igual a 3, o 5 está multiplicando, passa dividindo, x é igual a 3 quintos. Tá aí, curtiu, compartilha.